Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo É verdade pessoal, estamos de volta a uma react Eu já não fazia uma react há algum tempo até Mas desde ontem vocês começaram a pedir para eu fazer react à nova música do Cardoso Chamada Cristiano Ronaldo Paródia Chupa Simeone O Cardoso eu já ouvi falar, eu acho que vi um vídeo dele Eu acho que foi ele que fez o Champions Ciao, acho eu, acho eu Não tenho a certeza, o nome pelo menos é mais estranho, já dei qualquer cena sobre ele Isto tem que estar relacionado com o jogo das Juventus contra o Atlético de Madrid O Ronaldo marcou 3 golos Mas é, sem mais demoras, vamos ao Cristiano Ronaldo Paródia Chupa Simeone Acho que não conheço esta música, por acaso Não é isso que é aquela que é a música É a original Lembra-te ao meu Deus que eu dou o caprócone Eu, honestamente, sempre gostei mais do Ronaldo que o Messi Mas achei que há muita gente falando do Messi É um assassino quando joga, toda a gente o quer ver Mas o remate é gol E este gol contra o Atlético de Madrid E este gol contra o Atlético de Madrid E este gol contra o Atlético de Madrid Ou é que é o Atlético de Madrid É um assassino que fica, toda a gente Quebra os recordes e até parece vaca Para ele ou nada que seja muito difícil Tenho o seu talento, também tenho o seu empanho E num fim traduz-se tudo no seu desempanho E no fim traduz-se tudo no seu desempanho Há youtubers que andam por ai que andam muito piores Não acho que faz disso estaria com o Sporting ao Porto É esse aí que é tão fixe Eiii este gol Isto foi contra uma Coreia Eu acho que foi contra a Coreia do Sul, contra a China Foi no Mundial Ganhamos por certo não Eiii Contra a Suécia Ronaldo tem quebrar em uma vez Conquistou o Europeu Que o mundo é da cena Do it Só mais um é Tri Só mais um é Tri Com calma Vele Castiano Ronaldo Cada remate é gol É um assassino quando joga toda a gente o quer ver Mais um remate é gol Com calma Vele Castiano Ronaldo Que golo Ele vai Dos gols que ele marca Eiii incrível Olhem para isto Eiii olha que não tava na cama Que desculpa Este cara é tão embalando assim Malta Veja o Deus Ronaldo Nós temos a sorte 3 vezes cara Mas existe para este menino Se o nome Castiano Ronaldo Com calma Ele é Castiano Ronaldo Cada remate é gol Com calma E este cara é um assassino quando joga toda a gente o quer ver Mais um remate é gol Agora em relação ao Ronaldo Eu fico mesmo 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 contente Por ele ter conseguido marcar os 3 golos Ou mesmo pelo Juventus ter passado E acho que já vos disse uma vez num vídeo Mas eu apoio muito mais a equipa onde está o Ronaldo Que a equipa de Real Madrid Ou a Juventus agora Imagina quando o Ronaldo ser da Juventus E às vezes é mais um clube Pronto que eu gosto Mas não assim de grande cena Mas é a moça para este vídeo E foi só esta Que vocês pediram muito a fazer E acho que ficou um vídeo bacana Vocês gostam de ver as regras Eu gosto de fazer Porque assim não vou vendo vídeos deste E aqui posso partilhar a minha opinião convosco Mas é a moça para o despeito Tenham gostado Muito, 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 muito Em breve vai sair um vídeo Que vocês mandam pedir para ir Há 6, 7 meses E a culpa é minha Eu devia ter feito este vídeo há muito mais tempo Mas eu pedi que ficasse uma cena mesmo brutal E daqui a muito pouco tempo vai sair este vídeo Para vocês mandarem um vídeo há imenso tempo Mas é a moça para o despeito Tenham gostado Vê-me-nos muito brevemente E olha Fica